Eu cometi uma gafe, eu errei, eu falei mal do Pro, falei que não comprei o Pro, e no vídeo que eu gravei tava lá, você comprou o Playstation 5 Pro, e agora, e agora, eu preciso inventar uma desculpa, eu preciso inventar uma desculpa imediatamente gente, vamos falar disso aqui, vamos falar da hipocrisia, então antes de mais nada não se esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo. Bem, esse vídeo aqui eu não gravei pra falar só disso, porque era um tema que eu tava pensando em comentar já, porque recentemente apareceu, recentemente já faz alguns dias atrás né, nas minhas redes o que mais tinha era a postagem do BRQC do comentando o preço, do Cross comentando o preço, e o pessoal embaixo ia fazendo uma montagem em novembro, o cara falando, ah, unboxing do Pro, ou seja, o cara criticou o Pro, mas ele comprou o Playstation 5 Pro, né, então, querendo mostrar uma espécie de hipocrisia, do cara, eu já tava pra comentar esse vídeo, aí acabou que aconteceu uma sagafe aqui, eu falei, não, vamos falar também, né, vamos aproveitar os temas e falar, ahn, disso tudo, né, primeiro, deixa eu explicar a situação do Playstation 5 Pro, né, que aconteceu, o que que aparece lá que tava comprado, eu comprei o Playstation 5 Pro? Não, sim, o que que aconteceu, eu boletei o Playstation 5 Pro, foi isso que eu fiz, tá, na verdade, na Amazon, tipo, tu pode comprar no cartão, como é pré-venda, né, você pode comprar no cartão, ele só vai descontar do meu cartão em novembro, então eu comprei, porque assim, quando saiu o Pro, eu falei, eu vou comprar aqui, porque eu não sei se ele vai esgotar, e eu vou pegar, vou deixar aqui, e vou pensar se eu realmente vou seguir em frente com essa compra ou não, pensando do ponto de vista de criação de conteúdo, é um negócio, eu trabalho com videogame, o canal aqui é meu trabalho, é o meu único trabalho agora, a única coisa que eu faço é aqui, lá no iNerdGames, né, então eu falei, vou pegar pra pensar, né, não vou comprar, talvez, acho que todo mundo já fez isso na vida, todo mundo já boletou uma coisa, falando, entrou em promoção tal coisa, pô, vou comprar, porque pode acabar, vou boletar, e aí eu vou pensar ou não, e aí geralmente você não paga o boleto, né, então foi mais ou menos uma coisa que eu fiz aqui, eu boletei, né, nessa, pensando neste caso, né, Ai, Ades, você está inventando desculpas só porque te desmascararam, não sei o que, então eu vou deixar um corte aí lá no iNerdGames, né, que foi dias atrás aí, né, que eu comentei justamente isso, se liguei, eu peguei o controle, o controle eu tava interessado, cara, aí o controle eu peguei, o Pro, eu coloquei lá no, tipo, comprei entre aspas, né, porque ele só vai cobrar em novembro, aí eu comprei só pra segurar, assim, mas eu acho que eu vou cancelar lá, eu não. Então foi essa minha ideia, tipo, eu peguei pra pensar, do meu ponto de vista de criação de conteúdo, será que ele vai me trazer retorno, será que vai ser, sei lá, vou pagar 7 mil, ele vai me retornar esse valor que eu vou investir nele, que seria em torno de 4, né, porque eu poderia vender o meu Playstation Fat aqui, né, e eu comecei a colocar na ponta do lápis, no meu caso, tá, no meu caso. Por exemplo, eu não sou um cara super focado em gráficos e em qualidade de gameplay, eu não faço gameplay, eu mal faço live jogando, geralmente é mais pra jogar o começo de um jogo, pra mostrar pra galera, pra gente bater um papo e tal, mas é algo bem difícil de fazer. Então eu falei, pô, eu não tenho esse ponto de que eu preciso ter um console rodando na melhor qualidade possível de todas, né, pra poder criar conteúdo dele, né, primeiro ponto. Até meu PC, cara, meu PC é 3.060, meu PC é mais fraco que provavelmente muito inscrito aqui no comentário. Eu tenho que fazer um upgrade, eu vou fazer. Lojas, mandem e-mail, eu preciso fazer um upgrade, né, eu tô com preguiça, mas eu tenho que fazer um upgrade, inclusive, ele não é um dos melhores. Mas se for ver, eu não sou um cara que invista o Mega em Harvard, né, eu boletei realmente pra pensar, né, e aí eu pensei nesse ponto, cara, nesse ponto não é algo que vai me atender no canal. O que que eu faria? Um unboxing que, putz, unboxing não vai me retornar nada, né, não vai me retornar views, não vai me retornar nada. O que me retornaria mais seria link afiliado, né, que eu coloco aqui às vezes pra vocês, mas eu continuo falando, mano, só compra o PlayStation 5 Pro quem tem dinheiro, quem acha que dinheiro não é um problema, porque não vale a pena. Vou colocar meu link, se você acha que dinheiro não vale, não é o problema, você vai comprar, vou colocar o link aqui se você quiser, mas eu não recomendo, é isso que eu falo aqui, tá? Então assim, ativamente, o Pro não é um negócio que me vale, não vai me valer tanto a pena. Mas o que me foi, assim, o que foi o que selou, que eu defini, que eu falei, cara, eu não vou pegar o PlayStation Pro, pelo menos não por hora, não sei que ele caia em um desconto daqui vários meses e fique algo, sei lá, entre mil e mil e quinhentos a mais que um PlayStation normal, talvez eu cogite, tá? Mas o momento não. E o que foi que setou pra mim isso? As análises aqui do canal. Eu pensei o seguinte, cara, eu tava analisando toda, até esse vídeo que eu fiz, né, falando sobre o PlayStation Pro, provavelmente ter flopado, e eu vi que ele não vendeu muito, cara, né, senão ele não estaria disponível até, pelo menos agora, na hora da gravação desse vídeo, ele tá disponível ainda, mostrando que não esgotou, não teve uma demanda tão alta igual foi o PlayStation 30 anos. Aí eu falei, cara, eu parei pra pensar, as reviews do canal aqui, a galera gosta bastante, tem bastante público que assiste muitas reviews de games aqui, e eu falei, cara, é melhor eu fazer uma review baseada num console que a maioria vai ter, do que uma review baseada num PlayStation 5 Pro, que não é todo mundo que vai ter. E aí, se o jogo estiver rodando, ele vai estar rodando possivelmente melhor no PlayStation Pro, ele não vai ter problemas, eu não vou ter como apontar os problemas do jogo, de performance, rodando no PlayStation 5 Fat, que é onde a maioria tem. Então, esse aqui foi o ponto que eu decidi, eu falei, cara, não, eu não vou pegar por enquanto, porque, tudo bem, mais pra frente, talvez vai ficar mais barato aí, a galera vai começar a comprar, é diferente, mas no momento, eu arrisco a dizer que, cara, a maioria da fanbase de PlayStation hoje em dia, ou do pessoal que vai consumir uma review aqui do canal, eu acredito que ainda vai estar no Fat e no Slim, tá? Então, esse aí foi o ponto que eu virei a chave desse jeito, eu falei, cara, eu, do meu ponto de vista de criador de conteúdo, eu não quero pegar o Pro, eu acho que não vai valer a pena pegar o Pro neste momento, né? Então, eu cancelei a minha compra lá, né? Eu até pensei em deixar lá, pra ver se eu penso, mas eu falei, não, vou cancelar logo, né? Não esgotou ainda, e se esgotar, é melhor que eu já economizo 4 mil reais aí, 4 mil reais, né? A gente coloca ali no rendimentozinho, é muito melhor, né? Nenhum negócio que não vai me retornar tanto. Então, né? Foi basicamente isso aí que aconteceu, né? Só dando uma explicação, tá? Porque eu queria aproveitar a deixa, pra falar disso também, de criadores de conteúdo que estão criticando o Pro, e que vão comprar o PlayStation 5 Pro, e que tem muita gente falando como se isso fosse um problema, só que, mano, é um trabalho da pessoa. Eu acho que seria mais desonesto, ela elogiar o Pro, passar pano pro preço do Pro, tá? Preço, porque o quesito tecnologia do Pro, até, eu acho interessante, mas o preço dele é o problema, né? Passar pano, passar pano pro preço do Pro, né? Chegar lá, fingir que é um negócio que vale a pena o preço, e aí sim eles estariam enganando as pessoas. Então, eu acho que é muito mais honesto o cara criticar, mesmo que ele vá comprar, mas falar, galera, eu tô pegando isso aqui, é pra criar conteúdo, o próprio Croiz, ele fez um vídeo falando sobre isso, né? Eu vou ganhar de graça, né? Provavelmente mais de um eu vou ganhar de graça, né? Mas, eu não vou pagar nada, e eu vou fazer o conteúdo, e ele vai fazer o conteúdo dele, BRC é a mesma coisa, BRC é um cara que tá sempre, a qualidade dos vídeos BRC é sempre a qualidade máxima, né? Então, pra ele faz total sentido ele pegar o Pro, o unboxing que ele faz, tudo faz sentido ele pegar o Pro, né? No meu caso, é algo que é mais específico pra mim, como criador de conteúdo, eu pensei nesse ponto. Pra eles é diferente, e eles vão ter, talvez, um retorno muito maior do que eu teria com o PlayStation 5 Pro. Só que, eles não vão deixar de criticar, eles não vão deixar de falar que o console é caro, né? Eu duvido muito, né? Que eles vão chegar e vão falar, agora que eu comprei o Pro, eu vou falar pra todo mundo que negócio vale o valor dele. Acho difícil, tá? Mas, se mudar de ideia, também faz parte do jogo, né? Só que, eu acho que é mais honesto, né? Você, mesmo que você pegar, você ainda continuar criticando. E, a internet, ela nunca tá meio que satisfeita com as coisas. Porque, se o Edu, ou o Cross, por exemplo, não pegar o PlayStation 5 Pro, e continuar falando que é caro, a galera iria reclamar que eles estão criticando o console sem ter. No fim, nunca ninguém tá satisfeito. Essa é a verdade, né? No fim, a galera tá sempre querendo criar teorias. Isso é um negócio que acontece muito. Não é todo mundo, mas muita gente não consegue meio que aceitar a opinião de algo que ela formou a opinião dela. Isso acontece muito com o jogo. Se tem um jogo que você gostou, tem gente que não consegue aceitar que você só gostou. Ela precisa falar que você recebeu o Pix da empresa, né? Pra falar bem do jogo, por exemplo, que se você foi pago, etc. Ela não pode só aceitar que foi uma opinião. Mesma coisa ao contrário, né? No Black Mythic Kong lá. Que eu falei, galera, Black Mythic Kong, eu tô muito hypado, mas o jogo pode estar com muito problema de performance. E tava com problema de performance, né? E a galera ficou falando, você tá reclamando porque não recebeu chave? Tá reclamando porque... Não, galera, eu só tô alertando, como eu já fiz com vários outros jogos. A galera não consegue entender uma opinião. Quando ela já tem uma opinião formada, ela não consegue entender uma opinião oposta. Ela precisa criar uma teoria pra justificar que você tem uma opinião oposta. Esse é meio louco, né? É meio engraçado a internet. Isso acontece. E isso tá acontecendo com o Pro aí, com outros criadores de conteúdos também, né? Que vão pegar o console mesmo tendo criticado. E isso é válido, né? Isso acontece no campo de jogos também, mano. O The Day Before, por exemplo. O The Day Before, cara, eu comprei o The Day Before, eu não recebi o The Day Before. Eu queria ver por mim mesmo se o jogo era ruim. Porque a gente criticou tanto o jogo ali antes. E eu queria falar, ó, realmente é ruim. E falar, não. Realmente surpreendeu. Mas eu precisava jogar pra isso. Assim, mesma coisa do Pro. O cara tá criticando o Pro. Faz sentido ele querer pegar pra realmente ver se essa crítica é válida, se não vale a pena. Inclusive, foi esse um dos pontos que eu pensei aqui em pegar. Justamente, porque eu também critiquei. Mas eu decidi que não, pelos motivos que eu listei ali atrás. Mais interessante do ponto de criador de conteúdo. Que você vai influenciar várias pessoas a comprar ou não comprar um produto. Você ter, pra você ter aquela certeza 100% ainda pra você poder falar pras pessoas. Inclusive, eu tô pra fazer um vídeo sobre o Portal aqui. Porque eu tenho alguns adentos. Eu mudei um pouco de ideia sobre o Portal. Antes e agora que eu tenho. Ainda é um negócio que a gente vai conversar no vídeo, cara. Óbvio que não é um negócio que eu falo, ó, vai, compra aí o Portal. Não. Tá? Mas, isso acontece, né? Então, depende muito. Então, vai de criador pra criador. Né? O caso do Playstation 5 Pro. E você vai retornar pra ele. Mas, no caso dos criadores de conteúdo, é uma ferramenta de trabalho. Né? Quando a gente fala que não vale a pena. A gente não tá falando do ponto de vista de criador de conteúdo. Porque o meu canal não é pra criador de conteúdo. É pra pessoas comuns. Pessoas que só jogam videogame como hobby. Quando a gente fala, pô, o Playstation 5 Pro não vai valer a pena. É porque a gente tá falando nesses casos. Né? Agora, como uma ferramenta de trabalho, é outra parada. É diferente, né? Às vezes você vai adquirir um produto melhor. Eu acho que isso vai pra vários campos, né? Vamos supor, você é um cara que quer tirar umas fotos. Pô, você com o celular, você vai conseguir tirar umas fotos maneiras. Mas, pô, você tem um trabalho agora. Você quer fazer um negócio mais profissional. Você vai comprar uma câmera profissional que é muito mais caro. Né? Então, isso vai no mesmo ponto. Quase o mesmo paralelo do Playstation. Mas, é isso, meu povo. É isso que eu queria falar nesse vídeo. Mas, espero que eu tenha conseguido expressar da melhor forma. Um grande beijo, um grande abraço pra vocês. Um beijo no popô. Tchau, tchau.